Meu nome é Leandro Carboni e eu e minha esposa viemos para a Lomba do Pinheiro em 2006. Compramos um pequeno mercado de 200 metros de venda. Vendo o potencial do bairro, nós adquirimos um terreno próximo e construímos uma loja de 1.500 metros de área de venda. A minha esposa hoje cuida da parte pessoal e eu cuido da parte de compras e financeiro. Eu nasci dentro de supermercado, então eu já venho de uma linhagem já de supermercado. Então a gente sempre vê o aperfeiçoamento. Então eu sempre quis ter uma loja de qualidade. Então isso eu vi o potencial nesse bairro, comprei essa loja pequena e hoje eu estou nessa loja grande. Claro, fornecedores sempre me ajudaram com uma parceria que eu levo à risca. Nós trabalhamos com uma variedade bem grande, onde temos bazar, temos uma ferragem, enfim, o essencial, o açougue, padaria, hortifruti. Nós trabalhamos com um mix bem alto aqui. Nós recebemos carne um dia sim, um dia não, sempre com uma qualidade excelente em carnes. A gente procura trabalhar sempre com um macho, um boi, sempre novo, uma boa aparência, cortes variados, preços excelentes. Nós temos uma venda razoavelmente muito boa, a nortifruti, sempre levando qualidade, variedade, preços competitivos. Isso faz o cliente vir até a nossa loja. Nós temos feira na quarta-feira e quinta. Esse é o nosso dia forte de feira. Todos os dias nós temos encarte, sendo oferta do dia, oferta quinzenal, que nós temos encarte que começa mais ou menos no dia 28, encerra dia 14, sendo esse em quinzenal. E a oferta do dia, onde todo dia tem oferta na loja, sendo de segunda a domingo. Nós atendemos muito bairro próximo e com as ofertas que a gente promove, vem gente de muito longe. O início de mês é muito rancho. Então o ticket no início do mês ele eleva bastante. Já no final do mês nós temos essa dificuldade, né? A venda cai bastante por ser uma loja de bairro, onde o cliente faz as suas compras já no início do mês e no final do mês ele compra o básico, né? O pão, o leite, a carne, o dia a dia, né? Temos concorrência, mas eu vejo assim a concorrência como parceiros. Eu não levo concorrência a ferro, eu levo como parceiros, sou amigo de todo mundo no bairro, de todos os comerciantes, enfim. Eu sou muito chão de loja, eu não gosto muito de escritório. Eu analiso meus processos todos. Hoje eu cuido financeiro e uma parte de compras. Mas eu estou sempre na loja cumprimentando o cliente, é bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é muito essencial. O cliente se vê muito valorizado nisso. Nós temos clientes muitos antigos na loja, né? Desde o início da loja a gente tem cliente há 13 anos, né? Que a gente está aí, a gente tem cliente há 13 anos. Então esse cliente é nosso amigo hoje, né? Não é o cliente, é o nosso amigo. Então ele é conhecido na loja pelo nome, o pessoal brinca com ele. Nós temos a equipe boa de trabalho. Isso acho que é um grande fator positivo para a loja cada vez crescer mais, né? Cada setor tem seu chefe, tem seu subchefe, enfim, tem uma organização bem boa. A gente trabalha bem forte nessa parte pessoal. Isso nos leva a um grande ganho em qualidade na loja. Então fica mais fácil a administração. O cliente te vê com melhores olhos, por ser uma loja ampla, uma loja moderna, uma loja clean, assim, né? Uma loja bem tranquila de passear, porque nós hoje aqui na Lomba do Pinheiro, a gente é referência. A Lomba do Pinheiro A Lomba do Pinheiro A Lomba do Pinheiro